E aí galera, aqui é o StellarTley, bem-vindos a Super Stellar World 2. Sim, o Mad, eu finalmente peguei a continuação com o Mad, que ele tá me falando que tá pronto há um tempo. Ah, e eu acho incrível que eu abro o jogo pra testar e a primeira coisa que eu vejo é Oh meu Deus, esse Yoshi não tem cabeça. Então, isso é um bom sinal pra um projeto que está pra começar. Mas enfim, ah, primeiros uns recadinhos antes de começar. Ah, eu falo isso num vídeo do Isaac, mas eu percebi que o vídeo do Isaac vai sair bem depois desse, então eu vou falar nesse também. O motivo que não teve vídeos nessa última semana é por causa do recomeço das minhas aulas da faculdade e tal. Então, meio que me atrapalhei um pouco com horários e tudo mais. E então, o que mais eu queria falar? Ah é, o Zelda. Zelda, eu tô com um problema com o Wii. Então, eu vou ter que mandar pro conserto. E até isso acontecer, eu queria um projeto pra substituir ele. E eu tinha pra perguntar no Facebook, mas daí o Mad veio falar comigo e dizendo Ah, pronto, se deu. Ah, esse pode ser a substituir então. Mas é... Ah... Provavelmente não vai demorar muito tempo. É por isso que não teve vídeos do Zelda há um tempo. Por causa que deu um problema com o Wii. Mas eu vou mandar pro conserto e com sorte não leva muito tempo pra voltar. Mas então, depois de uma introdução de dois minutos, vamos começar. Um novo jogo. Um player. Ok. Já começa aqui? Eu não... Oi? Ah, peraí. Eu não li aquilo. Era pra eu ler. Eu devia ter lido aquilo. Volta, volta. Esconderijo secreto do tio de chapéu. Eu consigo me mexer? Não. Tá, eu não consigo me mexer. Ok. Era um dia normal no esconderijo secreto do tio de chapéu. Quando... Olha o senhor que tem cutscenes, cara. Tio de chapéu aparece e fala que raptaram sua prima, a Juris Lane. E tem uma carta. Ah, não. Juris Lane. Ô, louco, meu. Ptê, Juris Lane. E você nunca vai saber quem sou eu, bicho. Ah, eu já tô adorando isso. Eu já tô adorando isso. Siga o plano. Derrote a coisa. Vá para a Forest of Illusion. Pegue a saída secreta da piroca fantasma e resgate o Kisuko. Ô, peraí. Tem muita informação nisso aí. Tem muita informação. Eu tenho que derrotar a coisa e ir pra Forest of Illusion. Pegar a saída secreta da piroca fantasma e resgatar o Kisuko. O Kisuko foi raptado. Eu achei que tinha sido a Juris Lane. Ok. Ok. Uou, olha esse mapa. Ele é diferente? Eu também não me ensinei isso, mas eu tenho o meu próprio personagenzinho. Olha só eu. Eu de topete. Cara, que demais. Objetos sagrados. O que tem aqui? Museu. Não quero ir para o museu. Museu é para nerds. Ok. Ah, isso é água? Água. O que tem depois da água? Hum... Eu acho que é aqui que está o segredo. Foda-se o museu. O mar é onde as coisas legais estão. É. O mar infinito. O mar infinito é legal. Eu acho que isso pode ter sido uma má ideia. Ok. Eu não posso sair da fase. Talvez isso tenha sido uma má ideia. Ok. É. Ok. Legal. Vamos. Time up. Ah, ok. É. Eu não me afoguei nem nada. O tempo acabou. Ahn... Vamos tentar isso de novo. Tá bom. Eu vou no museu. Ahn... Isso é bem diferente de todos os museus que eu já fui. Ok. Mas aí... Eu aperto pra cima e eu levanto. Eu viro um zumbi. Ahn... Brains. Brains. Tá. O osso da força de atração. Ah, o osso... Não. Ele ainda me mata. Droga. O osso da força de atração há bons tempos, cara. Bons tempos. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Ok. O que é essa porta? Alô? Tio do chapéu, você não vai... Ah, é o tio do chapéu falando. Você não vai contar que fui eu que roubei essas coisas, né? Ahn... Claro que não. Não errou com esse fodeu, eu vou contar. Não, não. Eu sou parceiro. Eu sou parceiro do tio do chapéu. Eu não vou contar. O Mad... Eu vi o trailer que o Mad fez. Tio do chapéu se lembrará disso. Oh, damn. Oh, damn. Estamos vindo pra um telltale aqui. O Mad... Eu vi o trailer que ele fez. Ficou demais. Vocês deveriam me ver. E ele me falou que... Bom, eu não consigo passar. Esse é o museu. É a pedra... O osso da força de atração e o Kisuko. Eu... Eu posso... Não, eu não acho, cara. O único probleminha que eu tenho com esse sprite é que, pelo que eu vi, não... Não tem diferença entre o eu pequeno e o eu grande. Eu não vou contar, prometi já. Tio do chapéu se lembrará disso. Ok. Tá. Demais, demais. E ele já me falou algumas coisinhas que eu tinha que fazer. Desafio Infernal Return. Ah, meu Deus. Ele já me deu umas dicas e tudo mais que eu deveria fazer. Então, eu vou tentar lembrar de tudo que ele falou pra eu fazer. Ah, não! Ah, não! Ah, tu não fez isso, Mad. Mad, tu não fez isso. Mad, eu te odeio. Mad, por quê? Ah, tá vazio. Ah, legal. Ah, meu Deus. Sério? Kaizo? Kaizo? Really? Oh, really? Ah! Mad, por que tu fez isso? Por que tu faz isso? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Kaizo... Preciso estar em todos os lugares. Ah, não! Eu fiz longe sem querer. Não! Ok. Ih! Ih! Droga! Ai, eu apertei o botão errado antes. Perdão. Tá. Ih! Ah, meu Deus. É Kaizo com P-Shooters! Não! Então, eu tenho que fazer isso direito. Ih! Ih! Droga! Tem que pular pra cá! Yeah! Ah! Droga! Eu não esperava estar jogando Kaizo nesse momento. Eu achei que eu ia entrar nesse jogo e eu ia jogar Super Steal World, mas eu estou jogando Kaizo. Ok. Não, isso é divertido. Isso é bom. Isso é legal. Isso é maneiro. Isso é bacana. Ah! 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 E eu nunca... Ah! Maldito! Eu nunca joguei Kaizo com controle, então isso é novidade pra mim. Uma novidade não muito agradável pra minha sanidade. Ah, meu Deus. Isso vai ser complicadíssimo. Eu realmente espero que essa seja a única fase de Kaizo que tem no jogo. Porque eu não tô aqui pra jogar Kaizo. Ah! Ah! Ok. Tá, eu tenho que lembrar qual botão salva e qual botão fastload. Eu não posso esquecer. É muito importante que eu não esqueça. Tá. Ok, Goomba. Goomba. Maldito! Ok. Eu vou esperar parar. Ah! Toma essa. Chupa essa. Vocês podem ficar... Podem todos eles se fuderem. Tá. Isso foi estúpido. É, o Sprite pequeno é grande. Daí eu me confundo. Eu não sei até onde eu posso ir. Ah! Maravilha. Ah! Ah, vou ter que esperar ele voltar. Err! Err! Vamos lá, Spiny! Spiny! Isso é novo? O que é isso? Ah, ok. Ah, isso é o Checkpoint? Hã? Tá. É, não tem diferença nenhuma entre o Sprite grande e o Sprite pequeno. Legal. Ah, tu não era pra estar aqui? Sai aqui. Sai. Au! Maldito. Maldito. Err! Err! Não! Sai! Para! Para! Err! Show! Err! 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 Tá, esse aqui não tá. Legal. Kaizu! Como eu não tinha saudade de ti! Ok. Não! Ora errada. E eu salvei. Claro que eu salvei. Claro que eu salvei. Tá bom. Agora vamos ter que esperar ele de novo. Err! Não! Err! Err! Quando eu... Justo quando eu tava falando que eu não podia esquecer qual botão salvava e qual botão fazia load, né? Pra tu ver como o mundo é engraçado. O mundo é hilário. Não estão vendo como o mundo é hilário. Eu estou rindo. Estéricamente. Eu vou ter que esperar ele voltar. O timing tá errado. Talvez agora? Talvez... Só talvez. Ah! Maldito! Eu só quero ir pra plataforma. Eu só quero jogar Super Steel World. Eu só quero acertar o... Eu só quero acertar o buraco. Eu não consigo acertar o buraco. Eu não consigo acertar o buraco. Talvez se eu salvar aqui... Ah! Eu acertei o buraco! Foi só salvar. Foi só salvar. Tá. Aqui eu já consigo ir... Pimba! Droga! Droga! Err! Ok. Ok. Acerto o buraco. Só acertar o buraco. É só acertar o buraco que eu ganhei. É só acertar o buraco que eu ganho. Eu ganho. Eu ganho se eu acertar o buraco. Ganho. Eu ganhei. Eu ganhei o dinheiro. Eu ganhei o dinheiro. O dinheiro é meu! Ah! Ok. 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 Ah, tá bom. E essa foi a saída... Tem uma saída secreta? Tem... Tem uma saída... Tu botou uma saída secreta na fase? Hã? Quê? Você não pode botar uma saída secreta na fase? Não é assim que caso funciona. Eu vou ter que procurar uma... Eu gostei dos LSDzinhos que tem no fundo. Eu anotei agora. Bacana. Bacana. Eu não... Ah! Eu não quero procurar a saída secreta. Deve estar em um cano. Eu estou botando um cano. Tenho certeza. Tá com a carinha de palhaço aí que eu botou no cano. Certeza. Tem que entrar em um cano. Ah! Ok. Ok. É só acertar... Aqui. Parabéns. Ah, mas hein. Tu não se dividiu antes. Oh damn. Oh damn. É. É. Ok. Salvar no meio do ar não é uma boa ideia. Não põe em mim. Obrigado. É. Tu pode ficar aí. Eu não me importo. Eu... Não me importo que tu fique aí. Ok. É. Eu estou indo muito melhor agora. Uau. Uau. Assim que eu falo. É só eu falar. É só eu falar. É só... É. É. Só... Encostadinha. Encostadinha no botão. Encostadinha no botão. Isso. Encostadinha no botão. Enco... Enco... Encost... Encostar no botão. Isso. Lindo. Meu Deus. Que lindo. Olha como eu estou indo rápido. Ah. Droga. Tá. Eu não vou conseguir pegar ele a tempo. Ah. Beleza. Vamos lá. 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 Tem que achar a saída secreta essa porra. E... Tá. Primeiro cano... Opa. Primeiro cano está ali. Então, primeira possibilidade de sair do secreto ao dentro. Está aqui. Não é esse cano. Eu vou te matar. Quer saber? Eu vou te matar. Quer saber? Eu vou te matar. Isso pode não ter sido uma boa ideia. Ok. Tá. Foi uma boa ideia. Não é aqui. Não é nesse cano. Pula. 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 Ok. Tá. Esse é o outro cano. Tá. Uau. Isso foi excelente. Está aqui. Ah. Eu sabia. Ah. Mede seu... Maldito. Ok. Isso abre o caminho para... Tudo bugado. Ah. Bom. Isso é um bom sinal. Uma boa nada para terminar o vídeo. Mede. Eu... Eu não estou decepcionado. Não estou decepcionado. Embora... Eu estou mentindo. Eu estou um pouquinho decepcionado com o Kaiser. O Kaiser não foi legal. Não foi legal. Mas gostei muito do que tu fez. Com os objetos sagrados. Com cutscenes. Escolhas. Pelo que tu me falou. As escolhas fazem diferença. Elas têm impacto mais adiante. E eu quero ver como é que isso vai funcionar. Então... Eu estou ansioso para isso. Mas... Eu vou terminar esse episódio por aqui. Porque... Embora a gente só tenha feito uma fase já. Foi bastante tempo. E... Muitas mecânicas novas que a gente tem que ver primeiro. Então... Acho que... Acho que tá bom. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Pro primeiro vídeo, assim... Introdução. Acho que tá legal. Então... Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês... No próximo episódio... De Super Steal World 2. Que eu estou lá, então. Tchau.